Olá, hoje nós vamos produzir texto na página 71. Vocês já estudaram o texto narrativo, então, portanto, sabem que nesse tipo de texto narrador conta uma história vivida por uma ou mais personagens, num determinado tempo e lugar. Vocês vão produzir um texto semelhante a esse que vocês viram, do Bisavô e a Dentadura, e devem contar uma história engraçada, isso é uma história de humor. Então, para elaborar esse texto, essa narrativa, vamos observar alguns elementos do texto O Bisavô e a Dentadura. Então, quem conta a história participa ou não dos fatos? Sabemos que não participa. Onde se passou a história do Bisavô e a Dentadura? Em Montes Claros, Minas Gerais. Quem participa da história? Aí nós vamos ter vários personagens, né? Mãe, pai, avô, bisavô, avô, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, a comadre, a irmã da avó, mariquinha. Então, qual é o enredo da história? Ou seja, o enredo, quais são os fatos principais da história? Olha, o que aconteceu? Um fato dá sequência ao outro, né? O que torna essa história engraçada? O que tornou essa história engraçada do Bisavô e a Dentadura? Então, agora que vocês lembraram os elementos do texto narrativo e outras, se tiver dúvida, pegue o caderno de língua portuguesa. Nós trabalhamos os elementos de uma narrativa no caderno. E vocês vão agora escolher em três propostas. A proposta A, vocês vão ter que escolher e contar essa história de um garoto ou garota que estava indo para uma festa. E que antes de chegar ao local do evento, escorregou e caiu no meio da rua. Então, vocês podem escolher essa proposta A. Ah, eu não quero, posso escolher a B? Pode. Então, qual é a proposta B? A família estava toda reunida para o almoço de domingo. De repente, a dentadura do vovô voou longe e caiu dentro da tigela de feijão. Conte essa história incluindo o que aconteceu depois. Então, vocês vão dar continuidade. É lógico que vão ter que dar uma introdução aí. Ou a proposta C, que é contar uma história completamente inventada por você. Não esqueça. É uma história engraçada, uma história de humor. Então, a gente tem o exemplo aí da história O Bisavô e a Dentadura. Se tiver dúvida, leia o roteiro de trabalho da página 71 para ajudar vocês a elaborarem melhor o texto. Tem a primeira parte do roteiro, tem a segunda, a terceira parte. Tudo isso do roteiro, quinto ano, nós já vimos em sala de aula. Então, prestem atenção. Qual é a proposta que você vai escolher? Quem será o personagem principal da história? Lembrando, enquanto a história não participa dos fatos. Vocês não vão participar. Vocês vão só contar a história. Se vai haver outros personagens na história, quem serão? Você pode colocar outros personagens? Pode. O que fará para transformar essa história em uma história engraçada? Ela tem que ter humor. Tem que ser engraçada. Quem será o narrador da história? Pode ser você mesmo? Pode. Pode ser outra pessoa? Pode. Aí, no segundo passo, a segunda parte, vocês vão começar escrevendo a história apresentando os detalhes importantes para que ela fique engraçada. Podem ser detalhes sobre o quê? Lugares, pode ser uma festa, aparência ou personalidade das personagens, ações ou reações da personagem central ou de outras personagens. Não é simplesmente para narrar uma história sem diálogo. Percebam que no texto, o bisavô e a dentadura, existe diálogos dos personagens que compõem a história. Então, não é para narrar uma situação sem nenhum diálogo. Eu quero que vocês caprichem aí. E a terceira parte é a revisão do texto. Não esquecendo o quê? Precisa ter título, vocês precisam verificar aí na revisão se vocês teve ações exageradas que causou humor no leitor, né? Se tem problemas de grafia, o traçado da letra, às vezes erros ortográficos de língua portuguesa. Se eu usei a letra inicial aí para começar a frase, na hora de construir o meu parágrafo. Se eu deixei lá o espacinho em branco, né? Se eu usei os sinais de pontuação. É isso. Então, são coisas que vocês já sabem, só que vocês vão fazer o uso do conhecimento que já adquiriram em sala de aula, em todo esse percurso do Fundamental 1, ok? Espero ler textos bem engraçados. Prichem, sei que cada um de vocês é capaz de fazer o melhor. Mas se esforcem. Lembrem, olha lá aquele vídeo que a professora mandou na aula de ensino religioso, né? Precisamos nos esforçar para ter as nossas conquistas, ter o nosso mérito. Então, eu acredito em cada um de vocês. Vocês são capazes, ok? Um grande beijo e divirtam-se muito na escrita do texto. Obrigado. 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 Obrigado.